Oi, em resposta ao desafio da mãe do Ronaldo, gastamos nós para fazer mais do que 142 eliminais em 45 segundos. 152 eliminais em 45 segundos, o Ronaldo gera, portanto, agora desafio-vos a vocês, Paulo Torvalha Santos, Carlos Torvalha Santos e João de Barbosa. Vamos lá ver o que são capazes de fazer em 45 segundos.